10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começar com uma paquera Seu olhar bem dentro do olhar dela Com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo papo é derrubar o avião Suavemente já pegando em sua mão Sente seu cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sempre se une E o quarto é brincar no escuro Pelo bom ao e ela o chapeuzinho E o quinto tem que ser bem safadinho Preste atenção agora no seu fundamento Ela não vai esquecer o seu momento É pintadora, se sente que ela gostou Na hora que ela lhe chama de meu amor E o certo é foco pra falar de paixão Falar somente das coisas do coração E o oitavo mandamento diz para jurar De ser fiel até a morte nos levar E o nono diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo deixa ela esperar O dez mandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O dez mandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer